Vamos para a parte 2 da quase análise da nova temporada do Reboot de Cavaleiros do Zodíaco. Não precisamos enrolar, então bora pro vídeo! Já vou avisando que vai ser um filerzão. Os Cavaleiros de Bronze se perdem no meio de uma neblina entre a travessia das Doze Casas. Até que avistam uma borboleta. Por que tem uma borboleta aqui? Shiryu, a pergunta que você tem que fazer não é porque tem uma borboleta aí. E sim porque carambolas, um vagalume cruzou com uma mariposa e saiu essa borboleta LED aí. Aparentemente era pros bronzes seguirem essa borboleta, mas o Seiya não leva muita fé e vai pro outro lado. Até que a borboleta LED tenta impedir dele cair no abismo. Do nada a paisagem se transforma e eles vão parar dentro de uma casa onde estava Cleo. A artesã mestre dos Cavaleiros e sua escrivão também. Cleo demonstra que conhece todos os Cavaleiros, inclusive de tudo que aconteceu até agora. Nós somos os... Você é Seiya de Pegasus, um cavaleiro de bronze. Também conheço Shum de Andrômeda e Shiryu de Dragão. Isso só me lembra... Cleo diz que já é tarde demais. A chama da vida de Atena estava prestes a se acabar. O coração e a alma de Atena estava para sucumbir à escuridão. Em resumo, ela vai cair no buraco do Yomotsu. Os bronzes imploram pra Cleo ajudar eles. Porém, ela diz que não pode interferir no destino das histórias. Não posso interferir em seus destinos. Não pode? Então significa que você consegue interferir nele. Ah, não. Se eu digo que eu não posso pular 6 metros no ar, significa que eu não posso pular 6 metros no ar. A tua lógica não fez o menor sentido aqui, Shum. Sim, é óbvio que ela vai ter um jeito de ajudar. Mas esse diálogo foi bem mal construído. Se ela dissesse algo mais ambíguo, do tipo, eu não deveria interferir, aí eram outros 500. Depois de muito blá blá blá, Cleo dá pra eles a máscara que dá o poder de ir ao Yomotsu Hirasaka. Contudo, ela dá o poder de apenas ir. Ou seja, não tem como voltar. Que conveniente, ela por acaso tem uma máscara com o poder de ir ao Yomotsu sem motivo nenhum. Mas só com passagem de ida. Se isso fosse algum item funcional pra algum propósito do santuário, seria ida e volta. Mas é só um recurso de roteiro pra fazer o Seiya ir ao Yomotsu. Mais uma vez estou no Yomotsu Hirasaka. Mais uma vez? No clássico, está claro que Athena passou todo o tempo no Yomotsu, já que estava todas as 12 horas entre a vida e a morte. Porém, por ser uma deusa, ela ficava consciente naquele lugar. Do nada, absolutamente do nada, máscara da morte na forma de um fantasma, eu acho, aparece pra atormentar Athena. Ele fica toda hora dizendo que Athena vai levar a terra à destruição, destruindo a autoestima dela e blá 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 blá. Ele fica tentando convencer ela de pular no Yomotsu Hirasaka. Seiya acorda no Yomotsu e é guiado pela borboleta. Depois de um diálogo muuuito longo, Máscara da Morte convence Athena a pular. Nesse momento, chega o Debaran sem explicação nenhuma, tentando impedir ela. Tá. Por que ele está ali? Vamos considerar que Mu e ele não morreram com o ataque do Grande Mestre. Ok. Mas como ele está consciente ali? E por que Mu não está junto com ele? No começo, eu pensei que Máscara da Morte era pra ser só uma representação dos medos de Athena. Mas não. É ele mesmo. Já que ele consegue lutar contra o Debaran e dadadá. E eu também cheguei a pensar que os dois eram representações. Tipo o Anjo Bom e o Anjo Mal que representam a consciência humana. Só que o Seiya interage com ambos. Mas inconscientemente, Athena emanava uma barreira que ninguém conseguia passar. Eu tô tentando entender até agora como Máscara da Morte estava ali. Porque ele caiu no buraco da colina do Yomotsu. E esse buraco leva diretamente ao inferno. Ninguém pode voltar de lá a menos que desperte o oitavo sentido. Não parece ser o caso. Já que Máscara da Morte assume uma forma de espírito. Cara, nada tá fazendo sentido. Seiya tenta romper a barreira de Athena. E isso desbloqueia um flashback inútil. Peraí, mas como assim? Mas você é muito normal. Eu sou normal? Você acha? Eu acho. Eu vou te mostrar um montão de coisas bem normais. Eu vou te levar pra visitar um monte de lugares. A gente vai se divertir pra caramba. Nossa, como nós somos normais. Inclusive, isso vai contra todo o diálogo pré-12 Casas do anime clássico e mangá clássicos do Seiya com a Mino. A minha vida toda, meu avô e os outros disseram que o meu único caminho era ser Athena. Porém, o caminho que deveria seguir é o que eu mesma escolho como certo para mim. É... Só tem um problema, Saori. Se você não escolher ser Athena, a Terra vai ser invadida e destruída por outros deuses. Então não. Isso de você decidir seu próprio caminho não existe. É um discurso empoderado muito falho. Saori rompe a barreira e volta a si. Athena manda Seiya de volta ao mundo dos vivos. E ela volta à sua forma de deusa? Acho que foi isso. Máscara da Morte volta ao inferno. Ah, sei lá. E na perspectiva do mundo dos vivos, o Seiya só demorou um segundo no Yomotsu. Isso cria uma baita de uma contradição. Porque se o Seiya voltou quase que imediatamente, significa que o tempo do Yomotsu é diferente do mundo real. Mas precisamos lembrar que na luta de Shiryu e Máscara da Morte, não houve essa alteração de tempo. A luta decorreu normalmente com o tempo passando normalmente nos dois mundos. E as próprias chamas do relógio haviam parado? Cara, esse episódio é muito doido. A armadura de Sagitário aparece no santuário e todos os cavaleiros de ouro sentiram isso devido à ressonância. Cleo e aquela casa desaparecem e Seiya e os outros seguem para a casa de Sagitário. No próximo episódio, Ayoros e Saga se reúnem no santuário com o grande mestre e o bebê Atena, com algumas alterações. Essa cena remete a esse momento que até então era exclusivo do mangá, onde Shion escolheu o sucessor. A diferença é que no mangá, Ayoros estava usando capa com suas asas retraídas. O grande mestre mostra a armadura de taça, revelando assim a profecia para ambos os cavaleiros de ouro. É revelado também que Ayoros escondeu a armadura de taça em sua fuga. Essa é a mão na casa. É a casa de Sagitário. Ayoros é quem protege esta casa. Foi esse homem que salvou Saori 20 anos atrás. Obrigado, anime, por me lembrar quem é o Ayoros. Ao entrar na casa, ela estava vazia. Havia uma barreira impedindo a passagem. Sim, igual aquele filler do anime, aparentemente aqui também vai ter esses testes. Que bom. Yoga também chega na casa e já lança uma dúvida de que se Ayoros fez a coisa certa. Sério, gente. Agora que vocês foram parar para pensar nisso, nesse momento aparece o Ayoros. E claro que sem mais nem menos, ele ataca eles. Ele acerta todos com flechas que teleportam eles para testes específicos. Por algum motivo, eles devem fazer esses testes sem armadura. Também chamado de economia de animação, já que é mais fácil animar roupa que uma armadura. Eu não disse nada. E cada um dos testes, Ayoros enfrenta os Bronze Boys. Ele demonstra umas técnicas nunca vistas antes, como uma saraiva de flechas, um ataque envolvendo suas asas. O que é bem legal. E toda vez que ele era derrotado, ele dava um sorrisinho. E o Bronze voltava à casa de Sagitário com uma chama acendendo. E não tem jeito. Todos os testes são bobos e ocupam uma boa parte do episódio. É basicamente os Bronze dizendo que vão lutar e caindo para cima do Ayoros. Existe um méritozinho da Shun dizendo que vai usar seus punhos. Isso já sendo um spoiler de mais para frente. E do Yoga refletindo para ficar calmo. Mas é muito rápido e não tem muito significado. Gente, não levem a mal. É legal ver o Ayoros mostrando golpes e até tendo uma interação com os Bronze. Mas como reclamei no episódio anterior, é tudo mal executado. Temos aqui uma luta contra o tempo. Aí logo o Ayoros vai fazer os Bronze consumirem mais tempo? É sério? Esses testes não fazem a menor diferença na história. Forçaram do nada uma dúvida nos Bronze. Eles já estavam na nona casa do Zodíaco. Aí chegando em Sagitário, aí sim. Vamos duvidar. Convenientemente para que a Ayoros nos dê uma lição. Ho, ho. Em minha opinião, seria muito melhor a Ayoros dar uma visão do passado para eles. Dele lutando, lutando contra os Dourados. Mostrando assim o que aconteceu na fuga. Demonstrando suas habilidades e seu caráter. Em vez disso, temos esses testes bobos. E a Ayoros dando sorrisinhos. Eu achei tudo isso uma encheção de linguiça sem criatividade. Enfim, é conjurado ali a armadura de taça mostrando a profecia toda. Porque, plot twist. O falso grande mestre só mostrou uma parte da profecia aos Dourados. Atena não vai destruir a humanidade e blá 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 blá. Todo mundo foi enganado. A barreira que os impedia foi dissolvida. E a Ayoros mostrou seu clássico testamento. Aos jovens que aqui chegarem, confiarei a Atena a seus cuidados. E mais choro de animação estática. Como eu adoro economia de animação. Ayoros, você elevou seu cosmo até o limite. Dedicou-se por completo a Atena. Na longa história do santuário, não há outro homem como você. Você é um cavaleiro de verdade. Eu nunca irei esquecê-lo. E pronto. Agora vai ter Chip, Ayoros e Cleo. Mais plot twist. Marin não morreu. E foi salva por Ayoros. Não fica 100% claro, já que a borboleta de Ayoros passa por Ayora também. E ele também ainda estava vivo. E choro estático. É aquilo. Como mencionei. Teria sido melhor se desde o começo a armadura de taça tivesse aparecido. E a história de Ayoros tivesse aparecido com o fim da profecia. Em vez desses testes sem pé nem cabeça. Mas essa é minha opinião pessoal. Só não entendi uma coisa. Se Ayoros roubou a armadura de taça. Como o grande mestre estava com ela quando mostrou a visão aos demais cavaleiros de ouro. Quando ele, que era o saga, mostrou. A fuga de Ayoros já tinha acontecido. E Atena não estava mais lá. Ué. Temos aqui um suposto pequeno furo de roteiro. E continua no próximo episódio. Só sorriam e acenem rapazes. Sorriam e acenem. Então é isso guerreiros. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like gostoso. Me seguir nas redes sociais. Se inscrever aqui no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!